Fala galera do Nerd Nerds, tudo bom? Aqui é o Cris, o Cris Eba, vocês devem estar estranhando aqui que eu tô todo formal de camisa social, de óculos, normalmente eu tô mais contraído, mas hoje o assunto é um pouquinho mais sério, assim, eu queria falar da doação que eu fiz para o EboGamers, agradecer a todo mundo, né, e de como eu consegui fazer isso, como vocês sabem, quem acompanha o blog viu que eu fui um dos felizados que recebeu da Microsoft no Xbox One X, no lançamento do final do ano passado, muito obrigado aí a todos, e eu sou, assim, muito a favor de, né, da questão de gentileza gera gentileza, né, do pay it forward, né, que é uma expressão que tem em inglês aí, de passar pra frente as coisas, então eu resolvi fazer uma coisa diferente aí com esse presente que eu ganhei da Xbox Brasil da Microsoft, que foi o seguinte, eu peguei o meu Xbox One antigo, né, o FAT, né, o original, e eu vendi ele no Mercado Livre, quem comprou por sinal foi o Fabrício, amigo do Felipe Negrão do blog, obrigado aí Fabrício, espero que você esteja se divertindo bastante aí com o seu console novo, ele não tinha Xbox, então se vocês quiserem aí a gamertag dele vai aparecer aqui pra vocês adicionarem e jogarem com ele na live, também deu um Game Pass pra ele poder curtir aí vários jogos e já dar um up no Gamerscore dele, mas, como eu falei, eu vendi o meu console antigo aí por 900 reais, tá aqui a venda do Mercado Livre, e eu reverti essa renda aí pra Able Gamers, né, vocês quem acompanham sabem que a gente fez uma campanha no passado, a gente arrecadou mais de 500 dólares pra Able Gamers, eles são uma instituição beneficente que faz controles de videogame e computador adaptados pra pessoas com qualquer tipo de necessidade especial, de deficiência ou de limitação, então, pessoas desde que tenham algum problema com a mão, ou que não tenham uma mão, ou que não tenham nenhuma mão, ou que sejam, tenham problema de paralisia, tetraplegia, problemas de artrite que não permitem que a pessoa mexa a mão, problemas de pele que às vezes dificultam que a pessoa possa segurar um controle, então são coisas que a gente nem imagina. A gente conheceu Able Gamers ano passado, eu entrevistei, vou colocar o link da entrevista aqui embaixo, entrevistei o Steve Spohn, que é um dos responsáveis por essa ONG nos Estados Unidos, organização, e... então eu peguei esse valor aí, deu uns 280 e poucos dólares, e arredondei pra 300 e fiz uma doação pra Able Gamers aí, vocês estão vendo na tela, como uma forma de agradecer aí pela Microsoft, fiz isso em nome da Microsoft, fiz isso em nome da comunidade, eu acho que é uma maneira que eu tenho de... de... de retribuir aí esse carinho, esse apoio de todos, né, só conseguir receber isso, chegar nesse ponto por causa da comunidade, então, uma forma de retribuir, especialmente pra pessoas que mais precisam, né, é o pessoal que gosta de videogame, e que... e que é realmente muito difícil, assim, a gente não consegue imaginar o que deve ser isso pra essas pessoas. Então, muito obrigado aí, novamente, a Microsoft, ao Nos Nerds, a todo mundo que fez a gente chegar aqui, que possibilitasse que isso acontecesse, ao Fabrício de novo, e é isso, galera. E agora, quem quiser, eu vou deixar um agradecimento aí, mandar uma mensagem pro Soldable Gamers em inglês, quem não quiser, só dá aquela curtida básica e fecha o vídeo. Então, é isso. Oi, Steve, hi, everyone from Able Gamers, I'm Chris, and I'm here to tell you guys about my recent donation to the Able Gamers Foundation, and why I did it, and how I did it, and how it was possible. As you know, I'm from a Brazilian blog called Nos Nerds, and at the end of last year, Microsoft, at the launch of the Xbox One X, they sent the console to a certain amount of people. I was one of the lucky ones that received this, and, well, I was very happy, obviously, and also, as I'm a true believer of paying it forward, and I'm a huge fan of Able Gamers, and the work you guys do, what I did is that I sold my old Xbox One online, I raised about $284.00, and a few cents, so I rounded it up to $300,00, and I donated this amount to the Able Gamers. On behalf of our blog, as myself, from Microsoft Brazil, and from the entire Xbox Brazilian community, we support your work, we know how important it is, we have a huge respect for the guys, for what you guys do, so thank you very much once again for keeping this amazing work, for keeping this flame alive, and for allowing for people with disabilities to be able to play games with us. Thank you very much, and bye-bye, guys. We'll see you next time.